Procurando por um canal de qualidade para acompanhar no YouTube? O canal do Nordestino tem o que você procura! Nosso canal tem de tudo um pouco, como a vida do Nordestino em São Paulo, mostro a cidade, pontos turísticos, trabalho de algumas pessoas, além de passeios pelas ruas de São Paulo. Acompanhe também as curiosidades do meu trabalho de padeiro e confeiteiro. Inscreva-se já e não perca nada! Vem você também para o canal do Nordestino Sonhador! O vlog 2 aqui, na Avenida Sapopemba. Onde nós estamos? Debaixo do pé de jaca, família! Paramos de baixo do pé de jaca aqui! E a família, por causa que ficou aí no iluminado ali! Vamos fazer o vlogzão aqui para vocês na Avenida Sapopemba. Vamos mostrar os comércios aqui para vocês. O pé de jaca carregado, família! Tá bom? Segue o videozão aí, família! Aí, família! Estamos na Avenida Sapopemba aqui! Essa parte aqui tem mais comércio! Tá vendo? Olha logo o meca aí, família! De frente, ó! E ali o roço, ó! Vou mostrar para vocês os comércios aqui, ó! Avenida Sapopemba! Essa parte aqui tem mais comércio! A mulher ficou ali de tudo iluminada! Olha o pé de jaca! Ainda é para o mesmo pé de jaca! Olha o tempo, família! Como está alubrado! Olha o tempo, como está alubrado, ó! Vou gravar aqui para vocês! A Avenida Sapopemba! Bastante comércio, família! Olha o veterinário ali, ó! Para vocês verem, ó! Veterinário! Hostifruti, farmácia, farmácia, hostifruti, vários comércios aqui na Avenida Sapopemba! Aí o pessoal aqui, ó! Não tem lugar para ficar aí! Dorma aqui, família! Fazer um vlogzinho ali, ó! Ainda já pega pelo outro lado, voltando para vocês verem! Olha ali, ó! Vários comércios do outro lado ali também, ó! A Avenida Sapopemba! Olha a pracinha da hora ali embaixo, família! A pracinha da hora! Vou pegar aqui para vocês verem! A pracinha lá, ó! Vou pegar aqui para vocês verem, ó! Vários comércios aqui, família! A Avenida Sapopemba aqui! Olha ali, ó! Do outro lado ali, ó! Material de construção! Madeireira! Olha, a igreja ali também, ó! Batista! Olha lá, a igreja Batista! Igreja Batista! Olha aí, ó! Vários comércios! Do outro lado ali, ó! Vários comércios! Esse lado aqui tem os comércios também, família! Olha, material de construção! Vocês veem, família! Todo canto que a gente passa tem material de construção! É loja de celular, como vocês veem aí, um lado da outra! Vamos para cá, para não atrapalhar o pessoal, para não ponto! Olha! Tem loja que está fechada, família! Está vendo? Boaixaria! Avenida Sapopemba! Estou cortando por aqui, família! Porque... Tem que respeitar o povo, né? Tem gente que não gosta de ser filmado, tem gente que respeitar! Olha ali, família! Mais comércio ali, ó! Está aqui, família! Essa avenida Sapopemba! Essa avenida Sapopemba! A gente vai sair lá... No lago de São Mateus! Tronaria, barbá! Olha aí, ó! Vários comércio, família! Vários comércio mesmo, nessa avenida! Depois eu já vou dar aquela parte do roço ali, para vocês verem, ó! Olha aí, porra! Negócio de... De som aqui, família! Está vendo? Casa de ração ali na frente, ó! Casa de ração, ó! E roda aqui, família, ó! Você quer mexer com seu carro, com um negócio de diesel, bicos, turbina, motores, é tudo aqui, ó! Está vendo? Rodas aqui também, ó! Borracharia da Alemã! Vou jogar um de rolê para colocar no carro! O carro pode ser feio, como for, família! Botou jogo de roda, o carro fica bonito! Olha a rodona! Essa avenida Sapopemba! Olha, vários comércio daqui, lado de outro, família! Nós vamos bater aquelas borracharias, família! Porque é muito longa essa avenida, para ir andando aqui, dá umas meia hora! Ó, gás ali, ultra gás! Troca de óleo aqui, ó! Porque essas horas eu estou fechando o comércio também, família! Mas dá para vocês conhecerem aqui a avenida, o negócio de gás ali, ó! Vamos bater aquela borracharia, e depois nós vamos pegar para o lado do rosto, família! Olha o tanto de comércio lá para frente, ó! Vou dar um zoom para vocês verem, ó! Está vendo? A gente, com o Pag, gravar essa avenida dozinho, vai dar umas meia hora de vídeo! Mas daqui é para vocês conhecerem a parte principal da avenida Sapopemba! Olha, vamos bater com essa borracharia aqui, ó! Eu agora vou voltar com vocês na parte do rosto, ó! Vou dar um giro aqui para a gente sair para vocês verem, ó! A Assembleia de Deus aqui, ó! A Assembleia de Deus! Jardim Estreia aqui, ó! A Assembleia de Deus, São Mateus, ó! Vou dar um giro para vocês! A avenida Sapopemba! Está vendo? Vou voltar com vocês na parte do rosto, família! Voltamos na... Na parte do rosto! Loguizão na parte do rosto, ó! Aí o McDonald's aí, hein! McDonald's! Vamos na parte do rosto aqui, ó! Mostrar os outros comércios aqui, ó! Mercadão rosto! Lá perto da gente mora tem rosto também, ó! Vários comércios aqui também, ó! Vários comércios aqui também, hein! Vocês estão vendo aí o trânsito movimentado nessa hora, hein! Olha aí, ó! Rossi! Mercado Rossi! Olha aí, ó! Vários comércios e placamento de carro ali também, ó! O grau que vocês vêm, ó! Chaveira aqui na calçada! O dobroguizão não roça aqui! Olha aí, chaveira aqui, ó! JP Chaveira! Olha aí, família! Vários comércios aqui também! Esse aqui está fechado já também, ó! Está fechado! Tem comércio aqui que não voltou de férias ainda, família também! Olha aí! Barraquinha de lanche, ó! Me lembro de Pernambuco, quando eu recebi barraquinha aqui! Pastel! Está desmontando, eu acho! Vários comércios! Olha aí, negócio de mangueira de carro! Vocês estão vendo aí que essa parte está vindo dessa porra! É mais movimentada, está vendo? Mais comércios! Olha aí, a sorveteria hoje! Olha, o churrascozinho ali! Vou botar no churrascozinho ali, hein! Vamos nos resultar os nossos, vocês verem, ó! Churrascozinho, ó! De vários comércios aqui também, ó! Ponto de açaí, ó! Celular! Ó, mega celular! Olha! Eita! Família, olha o nome aí! Recordações Nordestina! Restaurante e pizzaria! Você é doido, família! Tem um canto nordeste aqui pra gente comer, ó! É isso aí, ó! Vários comércios aqui, ó! Eita, família! Lembrando de Belo Jardim, ó! Bateria Mura! Aqui, ó! Bateria Mura! Belo Jardim, hein! Onde é a mãe da Bateria Mura! A primeira parte de comércio é essa parte aqui, ó! Pra lá já é só garagem, tá vendo? Esse lá daqui é só garagem! Olha, ó! Olha, ó! Essa é uma das partes principais aqui de comércio da Avenida Sapopema! Eu vou até a creche ali, eu vou mostrar a creche aqui da Avenida Sapopema pra vocês, tá bom? Então, vamos encerrar o vídeo lá! Olha aí, ó! Mecânico! Vagão mecânico, ó! Tá vendo? Ingreja! Borracharia! Aqui que vocês notaram que tem bastante borracharia pro lado daqui, hein! A ambulância vira aí, ó! Tem mecânico também, ó! E tem bastante gente que não voltou de viagem ainda, né, família? Tem gente que tá viajando agora em janeiro! Tem gente que tá voltando em janeiro! Olha, ó! Pizzaria! Pizzaria! Eu mesmo, se você for ver aqui em São Paulo, é... Pizzaria em todo canto tem pizzaria! Todo bairro tem pizzaria! Eu falo sempre nos vídeos! Não... Não adianta querer crescer com o olho em outra pessoa! Porque o sol nasceu pra todos, família! Eu sempre falo isso no vídeo! O sol nasceu pra todos! Pizzaria! Lanchonete! Todo canto tem! Então, Cada um tem seu direito de ganhar essa trocadinha, né, família? Olha, ó! Nova visão! Vistoria de carro aqui, ó! Mobiliária! Ó a visão dali, família! Olha que visão de... De chuva! Aqui é a creche, família! Isso tudo é a creche! Vou me encerrar nessa parte ali pra vocês verem, ó! Olha que visão, família! Dali foi da onda a gente ver, ó! Botei ali na frente, ali, ó! Olha! Que visão linda, família! Que visão linda! E o céu carregado! Olha o torno de chuva que vai cair, família! É isso aí, família! Avenida Sapopema! Família, eu vou encerrar o vídeo aqui com vocês! Tá bom? Vou encerrar o vídeo aqui com vocês, ó! A creche zona aí, ó! Droga aqui na Avenida Sapopema de pé! Fiz o vlog pra vocês de carro aí! E fiz o vlog de pé pra vocês verem o comércio aqui, como é que é, tá bom? O vídeo de hoje foi esse, família! Como eu falei, vai ter bastante novidades no canal! Muita coisa boa! Muito vídeo bom! Tô procurando saber onde já tem uns pesqueiros aí pra nós gravar uns pesqueiros aí, família! Tô procurando saber pra nós gravar uns pesqueiros! É porque o tempo não tá ajudando! Olha como tá o tempo, ó! Numbrado! Tá vendo? Eu ia gravar mais coisa pra vocês! Buja ainda! Eu ia gravar mais coisa pra vocês! Mas não vai dar porque vai chover, família! É o tempo, ó! Mas aí vai ter mais novidades pra vocês! Tá bom? Quem tá entrando agora no canal, fica aí, não sai não, viu? Vocês vão gostar do canal do Nordestino Sonhador! Se você tá procurando um canal que tem variedade, que tem coisa diferente, bom turista em São Paulo! Coisas boas! Outro... Vamos mostrar pra vocês agora a Casa do Norte, essas coisas! Pra... Pra vocês acompanharem aí, ó! Continua aí se seguindo aí, se inscrevendo! E vocês vão gostar muito dos conteúdos! E quem tiver sugestão de vídeo, eu sempre falo isso pra mim, no vídeo! Eu sempre falo isso! Quem tiver sugestão de vídeo, por daqui de São Paulo, região! Algum lugar pra mim gravar, vocês mandam pra mim, família! Que a gente grava, tá bom? A gente grava! Não tem... Manda no comentário aí mesmo, pai! Pode mandar no comentário, que eu tô olhando todos os comentários que mandam pra mim! Eu olho, tá bom? Muita gente mandando mensagem positiva aí! Eu quero agradecer cada um! Não dá pra responder todo mundo, família! Que é muita gente mandando mensagem, graças a Deus! Depois da divulgação do vídeo aí, da Lula! Graças a Deus, vai chegando mensagem toda hora! Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que estão aí no canal! E pode continuar no canal, porque vocês não vão se arrepender não! Tá bom? Fica com Deus! Que este ano seja muito abençoado pra nós, viu? Profetizando a sua vida aí, ó! Salmo 91 fala assim, família! É bom a gente sempre ler um capítulo da Bíblia pra gente alimentar nossa alma! Salmo 91 fala assim, ó! Aquele que habita no esconderijo do altíssimo, assombra do ano por cento e descansará! Direito, Senhor! Ele é meu Deus, cuja em minha fortaleza e nele confiarei! Então, se Deus é tua fortaleza, pode vir o que vier! Você vai vencer! Tá bom? Tchau, tchau, família! Fica com Deus! E até os próximos vídeos! Encerrando aqui na Avenida, só pro pé, ó! Mercadão Roça! Tá bom? Tchau, tchau, família! E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho